Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse kit lindo pra banheiro que o povo tá cobrando um absurdo de caro aí e hoje eu vou trazer todo o passo a passo pra vocês, espero muito que vocês gostem então pra começar eu coloquei o álcool de cereais é muito importante que seja o álcool de cereais que ele é próprio pra essência, então a sua essência vai ficar com uma fragrância muito melhor depois disso eu coloco a essência como a minha essência já veio num potinho com o ml bem certo eu já coloquei direto do potinho e lembrando que sempre a essência tem que vir dentro do álcool, nunca o contrário então primeiro o álcool, depois a essência e é legal você fazer isso no recipiente próprio depois a água de ionizada que é uma quantidade um pouco menor todas as quantidades que eu utilizei vai estar no box de informações lembrando que é pra fazer uma mistura pra 300 ml depois disso gente, tá pronto, é só colorir se você não quiser colorir, você pode usar ela transparente também eu utilizei o corante verde e amarelo até chegar numa cor que eu quero, né e eu queria um verde bem clarinho e o legal dessa essência, né, que a gente faz em casa é que a gente usa a cor que a gente quiser aí eu coloquei um pouquinho mais de amarelo e fui misturando até chegar no tom que eu queria, gente e é muito simples de fazer, não tem mistério nenhum como eu falei, eu queria um verde bem clarinho e etc e depois disso gente, eu decidi colocar dentro de um frasco pra fazer a maceração que é basicamente 18 horas dentro do armário fechado e 6 horas fora do armário aberto com essa maceração, a sua essência fica muito mais concentrada com um cheiro muito melhor ele fica menos uma fragrância de álcool e mais a fragrância da essência depois disso, eu passei pro sabonete, né o sabonete, esse meu sabonete era transparente então eu decidi fazer uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo que é colorir o sabonete eu peguei o sabonete líquido já pronto que eu comprei na loja de essência e colorei com os corantes que eu utilizei pra dar cor a minha mistura do aromatizador e deu super certo eu achei que fosse colorir a mão de todo mundo que fosse lavar mas não, gente, deu super certo e aí eu misturei fui fazendo a mesma coisa misturando um pouquinho de cada cor até chegar na cor que eu queria, tá bom? depois aí eu peguei o frasco com o funil e fui abastecendo já o vidro que eu iria utilizar importante também dizer que antes de usar esses frascos, gente sempre lave lave, deixa secar bem certinho pra depois você utilizar e aí não tem mistério é só encher o frasco depois olha como fica bonito como o frasco é transparente, bem básico você pode depois fazer a decoração que você quiser e também a cor que você quiser agora eu estou usando, né enchendo o frasco da essência que já tinha macerado e vou começar a decorar eu utilizei, gente, essas tags tem gente que usa tag tem gente que não usa usa as mais fitas, etc como eu preferi usar tag pra identificar o que é, o que e essas tags são muito bonitas eu não colei nenhuma fita extravagante vocês vão ver que a decoração que eu fiz foi bem simples e aí eu vi certinho calculei certinho o tamanho, a altura da onde eu queria e vi se estava certinho a mesma altura pros dois frascos isso é muito importante já que eles vão ficar um do lado do outro depois, como eu falei a decoração foi bem básica eu peguei um fio prata e dei um nozinho dois nós e vou colocar miçangas na ponta essas miçangas depois você também pode mudar você pode utilizar qualquer cor de miçanga que você quiser eu queria fazer o meu vidro mais no transparente e no preto cores mais tradicionais que desse pra usar com qualquer cor do líquido pudesse brincar com líquido e também quando eu enjoar eu posso mudar a decoração também do frasco então é só colocar calculei a altura também das miçangas dei um nozinho na ponta não tem mistério dá um nozinho na ponta pra miçanga parar onde você quer depois corta o excesso do fio e aí ó elas ficam penduradinhas assim muito bonitas depois gente a fita que eu usei até usar uma outra fita mas eu decidi usar essa branca que é mais clean mais básica eu quero até ver o outro laço futuramente mas eu fiz eu mesma fiz um laço com a fita que eu tinha em casa bem transparente bem tranquila porque pra poder a atenção ficar pra tag que é a coisa mais linda pra mim do vidro é essa tag é muito bonita gente e é isso é muito básico depois eu peguei essa bandeja espelhada eu acho muito importante a bandeja espelhada porque ela dá ainda mais uma cara de rica pra nossa bandeja fica muito bonito é a cereja do bolo e eu utilizei os palitinhos também decorados então eu peguei alguns palitos simples e os decorados eles dão um charme a mais são muito bonitos vende também na casa de essência e é bem baratinho então eu peguei dois e coloquei no meio ficou muito legal e aí o resultado ela no banheiro gente dá todo um charme traz uma cara de riqueza uma cara de lavabo pro banheiro maravilhoso e aí e aí Tchau, tchau.